Facial Combo, 12 parcelas de R$ 8,90, pila de cristal mais máscaras. Que bacana, aniversário da clínica, Silvia Rocha, 35 anos, quem ganha o presente é você. Acesse o Facebook agora, você que quer ficar mais jovem, mais bela, mais belo. São várias promoções? Qualquer procedimento em 12 vezes sem juros. Eu vou ler aqui pra você, enquanto você acompanha as imagens. Spa de 2 horas, com reflexologia, ofurô, massagem com pedras, esfoliação corporal, peeling de cristal, máscara e café light, apenas 12 parcelinhas de R$ 8,90. Depilação a laser, 5 sessões, 12 parcelinhas de R$ 8,90. Manchas de sol, 12 parcelinhas de R$ 8,90. Limpeza de pele, 12 parcelas de R$ 8,90 apenas, tá muito bom, tem que aproveitar essa promoção. Estrias, 12 parcelas de R$ 11,90, com peeling mais um micro agulhamento. Tratamento corporal, presta atenção, 24 sessões de flacidez, celulite, gordura localizada, acompanhamento nutricional, 12 parcelas de R$ 49,90. Micro agulhamento com tensor, mais radiofrequência, mais o ácido e o neurônico. 12 parcelas de R$ 11,90. Agende uma avaliação sem compromisso, 3254-3854, ou acesse o Facebook, Silvia Rocha Estética e Saúde. Aniversário da clínica Silvia Rocha, quem ganha o presente é você. Vem!